Olá a todos aí que estão acompanhando o canal do Mixo Machado Variedades. Hoje eu estarei mostrando para vocês como está fazendo aquela farofa de feijão andu com tocil de porco e linguiça calabresa. Eu já estou aqui com meu andu, com meu feijão andu aqui na panela. Eu vou dar uma mexida nele, que já comecei a se preparar aqui. Vou colocar a água nela agora para cozinhar e depois eu estarei mostrando para vocês no decorrer do andamento, beleza pessoal? É isso aí, hoje é uma novidade aqui para vocês e do canal, aquela gostosa farofa do feijão andu. Olha aí, eu já coloquei aqui os temperos aqui nessa água e aqui já está o feijão andu. Então é esse aí, está colorido né, porque tem os roxinhos, tem os verdinhos, tem várias coisas aí, as qualidades né, mas está tudo misturado e aqui agora só esperar cozinhar né, depois eu estarei mostrando para vocês Olha aí, o meu feijão andu aí ó, já está quase pronto, praticamente já está cozido né, para vocês verem aí ó. Agora eu tenho aqui as linguiças calabresas e o tocinho, que eu estarei picando daqui a pouquinho, a respeito de quantidade pessoal, eu não vou falar porque isso aí vai do gosto né. Como eu estou fazendo um pouco mais avultado, né, eu faço mais avultado, então eu estou colocando a mais. Vocês podem ver aí que o feijão andu lá está uma boa quantidade aqui também, o tocinho, a calabresa. É porque, tipo assim, eu preparo essa farofa aqui para comer no dia a dia, então eu faço os potinhos e coloco no congelador e no dia a dia a gente vai servindo aí, entendeu. Então é uma delícia, não altera a qualidade de nada, fica bem fresquinha mesmo. Mas e para vocês verem, vou, agora eu estarei picando essa calabresa aqui e o tocinho. Como vocês estão vendo aí, a calabresa e o tocinho já estão todos picadinhos aí, né. Olha aí para vocês verem. Está o tocinho. E logo mais estarei fritando. E também aqui a calabresa, tudo picadinho aí. Estarei fritando para depois estar fazendo aquela farofa aí do confeijo andu. Olha aí pessoal, já estou aqui fritando aqui aquele tocinho, né. Para fazer aquele torresmo aí. Para estar colocando na farofa, para dar aquele sabor bem caipira mesmo. Como vocês estão vendo aí. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse tocinho aqui, ele veio lá de Minas Gerais para mim. Olha para vocês verem a tranquilidade que eu estou fazendo esse torresmo aqui. Sem preocupação nenhuma de estar pôcando, de estar espirrando gordura para todo lado. Sujando a cozinha, sujando o fogão, sujando a parede. Agora, esse tocinho que a gente compra para cá, eu não sei o que acontece. Não dá para fazer de jeito disso aqui não, viu. Você coloca ele na panela, daqui a pouco ele começa a pôcar, começa a virar uma bagunça aqui só, viu. Mas esse aqui eu fico tranquilo. Esse aqui, como vocês estão vendo aí, na maior tranquilidade. É o caipira também, né. E aí para estar dando aquele sabor naquela farofa aí. Logo mais, estarei mostrando para vocês. Mulher de pau, hein. Mulher de pau também é outro tecilho. Bem eficaz na cozinha, viu. Já estão todos no jeito aqui, ó. A calabresa picada, já frita, né. Como vocês estão vendo aí. Aqui, ó. Olha o cheiro verde aí, para dar aquela incrementada aí, ó. Aqui tem salsinha, cebolinha e coentro. E o torresmo, né. O bacon. Depois só está fazendo aquele preparo aí. Pera aí. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Olha que maravilha. O gosto da pessoa. O gosto da pessoa. Se quer mais seca, coloca mais farinha. Se quer mais suculenta, deixa com um pouco menos de farinha. Então fica a critério da pessoa aí. Olha aí, pessoal. Olha para vocês verem aí a coloração aí da minha farofa. Essa aqui é a farofa de feijão andu. Não sei se é do conhecimento de todos aí, mas existe esse tipo de feijão por aí. Muito bom mesmo. Bem saboroso. Aí para vocês verem aí como ela ficou. Ó. Gente, isso aqui, isso aqui para você colocar no arroz branco, bem quentinho. Meu Deus do céu, nem precisa misturar, viu. Do jeito que essa farofa está bem recheada aqui. Com torresmo, calabresa, bacon. Eu faço essa quantidade bem avultada e como eu falei para vocês, porque eu já expliquei para vocês atrás aí, eu armazeno naqueles potinhos de plástico e coloco no freezer, né. E aí vai servindo aí no dia a dia. Pega ela, esqueta no micro-ondas e não altera nada. Fica bem fresquinha mesmo, viu. Olha aí, pessoal, agora chegou aquela hora, né, maravilhosa de degustar essa linda farofa aí. Vai para vocês verem. Chegou o momento agora, viu. Ó, vamos ver como ficou. Chega mais para cá, bem pertinho, para vocês verem aí, ó. Hummm. Que delícia, hein, essa farofa. Bom demais. Esse aqui, ó, para estar comendo aí no dia a dia, o arrozinho branco, bem quentinho, é bom demais. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos vocês aí, ó. Não esqueçam. Vai lá no canal. Vai lá. Deixa o seu like. Compartilhe, né. Dá aquela força aí. E que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo. Um abraço a todos aí. E até mais.